A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não tenho mau cheiro. Eu tomei banho ontem à noite. Eu sei. Você tem um cheiro bom. Oh! Eu até poderia achar vocês com os meus olhos fechados. Vá em frente. Duvido você encontrar a Suzy de olhos fechados. Fácil! Se esconde, Suzy. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Ou não, lá vou eu. Fred está procurando a Suzy com os olhos fechados. Ele está farejando por onde Suzy andou. Em volta da árvore, atrás do pequeno arbusto e de volta ao morro. Achei você! Tudo graças ao meu nariz. É um super nariz. Sim? É sim. Mamãe, você tem biscoitos para os meus amigos, por favor? É claro. Aqui estão. Obrigada, mamãe. A Suzy voltou com os biscoitos. Viva! Shhh! Viva! E ninguém viu você? Não. Bom, só um adulto. Cuidado. Quero um pouco de suco para beber com os biscoitos. Que biscoitos? Os biscoitos que eu dei para você e seus amigos. Oh, Suzy! Qual é o problema? Nós estamos em um clube secreto, fazendo coisas secretas. E a Suzy disse para todo mundo. Oh, posso entrar no clube secreto, por favor? Por favor, eu sempre quis estar em um clube secreto. É muito difícil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Qual é? Pequenido Nudol. Pequenido Nudol? É isso aí. Está dentro. O que acontece agora? Cuidado. É o Papai Pig. Fala com meu pai. Mas não diga nada sobre o clube secreto, tá bom? Olá. Olá. Ah, como vai, senhora ovelha? Novidades? Ah, 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 clube secreto. Ah, não! Oh, eu sempre quis ser um membro de um clube secreto. Posso entrar? O senhor não pode entrar, papai, porque é um adulto. Ah, minha mãe é um adulto também. Bom, o senhor tem que saber a palavra mágica, papai. E qual é? Papadidododododam. Papadidododododam. Está dentro! O que eu faço agora? Cuidado! É a Mamãe Pig. Vai lá, siga a mamãe. Em secreto, papai. Papai Pig. Ah, olá, Mamãe Pig. O que está fazendo no arbusto? Ah, ah, clube secreto. Oh! É o Vovô Cão. Salve, salve, Vovô Pig. Lindo dia para navegar. Ah, é, sim. Salve, salve. Estou levando meu barco ao estaleiro hoje. É para fazer alguns reparos. Ah, será que você poderia levar o meu barco para o estaleiro também, por favor? É claro. E onde está o seu barco? Ah, eu estou em cima dele. Oh, ele afundou? Bom, só um pouquinho. É uma surpresa o seu barco não ter afundado há mais tempo. O quê? É bem melhor do que esse seu balde enferrujado. Vovô Cão e Vovô Pig são os melhores amigos. Peguem essa, capitão. Está bem, capitão. O guincho do Vovô Cão levantou o barco do Vovô Pig para fora da água. Uau! Próxima parada, estaleiro. O que é um estaleiro? Um estaleiro, Peppa, é um lugar onde os barcos ruins são consertados. Este é o estaleiro do Vovô Coelho. Salve, salve, marujos! Salve, salve, Vovô Coelho! Ui, quem fez isso com seu barco, Vovô Pig? Alguém o empurrou numa estaca de amarração. Foi um crash e fez um grande buraco aqui. Nunca deve deixar que outras pessoas conduzam seu barco, Vovô Pig. Sim, você pode consertá-lo? É claro, só preciso medir o tamanho do estrago. O Vovô Coelho está medindo o buraco no barco do Vovô Pig. Agora tenho que achar alguma coisa para arremendá-lo. Deve ser bom saber como consertar um barco. Ah, leva anos para aprender a consertar um barco. Quanto tempo o senhor já conserta barcos? Anos. Eu tenho um bongo achatado. Esse é um tambor de outro país, da Irlanda. Você bate nele com uma baqueta como essa. Eu tenho um pandeiro. Muito bem, Pedro. Você também pode mexer assim. Eu tenho um grande tambor. Ah, o grande bumbo. Miau. Eu não sei como isso se chama, mas é de raspar. Esse candy é chamado de guiro. E vem de toda a parte da América do Sul. Uau! Como ele chegou aqui? Eu trouxe quando voltei de férias. O que é isso? Essas são as maracas. Eu trouxe na volta das minhas férias na Espanha. Esse aqui é um triângulo. E o meu pai os vende em caixas com dez. Obrigada, Fred. Eu vou me lembrar disso. Você não precisa sair de férias para ter um. Obrigada. O que é isso? Essas são castanholas. Meu pai vende castanholas em caixas de cinco. Obrigada, Fred. Olé! Assim é como se toca a castanholas. Aqui está a Emily. Eu tenho mesmo que fazer a dança? Não. Só faço o barulho do cliquete-clequete. Ah, vejo que a Rebeca está com os pratos. Sim. Agora que conhecem o som dos seus instrumentos, podemos tocar todos juntos. Preparar? Apontar. Vai! Parem, parem, parem. Isso não é uma música. É só um barulho. Qualquer um pode bater, bater, bater. Mas para fazer música, precisam ouvir uns aos outros e manter no tempo. Escuta, madame Gazela. Eu não consigo ouvir e fazer a música. Muito bem. Vamos lá, então. A caça aos ovos de chocolate do vovô Pig já começou. Tem tempo para uma xícara de chá, vovô Pig? Ah, tenho. Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos. Eu escondi muito bem. Aqui está um ovo. A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta. Eu achei outro ovo. A Rebeca encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas. Viva! Um ovo para mim. A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore. Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate. O Fred Raposo tem o sentido do olfato muito bom. Sim! O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro. Viva! Viva! Nós encontramos os ovos de chocolate. Foi muito divertido. Mas também foi muito fácil. Mas não foi fácil para os pequenos. George, Richard e Edmund não encontraram nenhum ovo. Eu queria saber onde os outros ovos estão. Chocolate! Ah, Edmund. Eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha. Todos encontraram ovos de chocolate. O que vamos fazer agora, vovô Pig? Comer os ovos, é claro. Olá, crianças! Vovô, vovô, nós achamos todos os ovos de chocolate. Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo. Estão na nossa barriga. E em volta da boca. O vovô-cão mostra o seu caminhão guincho. Esse é o som que o meu caminhão guincho faz. A senhora ovelha mostra o carro de bombeiro. Esse é o som que carro de bombeiro faz. E a dona coelha mostra o seu helicóptero de resgate. Esse é o som que o meu helicóptero faz. Helicóptero, invertendo. Helicóptero, invertendo. Gostariam de dar um passeio? Sim, por favor. Tudo bem, entrei. Ah, que pena. Não tem lugar pra mim. Sem problemas. Eu vou assistir daqui do chão. Papai Pig não gosta de altura. Uhul! Nós estamos indo para o alto. Sim, e pode ir para cima. Pode ir para baixo. E até mesmo pode dar voltas. Papai está perdendo toda a diversão. Sim, pobre papai. Um sorvete, por favor. Hum, que delícia. Não seria melhor a gente pousar agora? Emergência, emergência. Chamando o helicóptero de resgate. Eu estou a caminho. Estão com sorte. Tenho um trabalho a fazer. O senhor touro está cavando a estrada. Uhul! Olá, dona coelha. Eu tenho um grande tubo de metal que é preciso levantar. Tudo bem, senhor touro. Como vamos levantar o grande tubo? Com o meu grande imã. Ima! O que você vai fazer com o tubo? Ah, eu não tenho certeza. Já sei. Vou colocá-lo aqui, onde alguém facilmente encontrará. E agora, uma carona para casa. Nós ainda vamos ao litoral, papai. Não vamos? Bem, então vamos ver quanta neve tem. Oh, onde o papai foi? É um boneco de neve que anda. Estou com frio. É um boneco de neve que anda e fala. Ah, na verdade, é só o papai. Pobre papai. Vamos aquecê-lo. Mamãe Pig e Peppa e Joy estão aquecendo o papai Pig, esfregando ele com toalhas. Assim está melhor. Agora nós podemos ir à praia, mamãe. Mas e quanto à neve? Eu acho que o ônibus não vai circular hoje. O ônibus da Dona Coelha está chegando na casa da Peppa. Minha nossa! Como você conseguiu passar por toda essa neve? Com o grande removedor de neve. O removedor de neve empurra a neve para fora do caminho. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Todos os amigos da Peppa estão indo para a praia também. Próxima parada, a praia. Legal! O Senhor Touro e seus amigos estão jogando cascalho na estrada para a derrideira, né? Olá, Senhor Touro. Olá, Dona Coelha. Isso nos levou a noite toda, mas a estrada está limpa por todo o caminho até a praia. Isso é bom. Nós estamos indo para a praia. Gostaria de vir junto? Não, obrigado, Dona Coelha. Temos mais cascalhos para colocar nas estradas. Tchau, Senhor Touro! Tchau! Tenha um ótimo dia na praia! Vamos passar o dia na praia e brincar Castelo de areia, muito sol e mar Vamos passar o dia na praia e brincar Solvete em onda, nele e mar Aqui estamos nós na praia! A praia está coberta de neve George está no quarto brincando com os brinquedos espaciais George, estou aprendendo a sobiar Você faz a forma do oco à boca e depois sopra Não se preocupe, George É quase impossível conseguir É como mexer suas orelhas George consegue mexer as orelhas Assobiar é mais difícil George consegue assobiar O que houve, Peppa? Eu não consigo assobiar Mas todo mundo consegue Não faz mal Eu estou fazendo biscoitos Você quer lamber a colher? Não Obrigada, mamãe Em vez disso, eu posso ligar para a Suzy? Claro, Peppa Olá, senhora Pig Olá, senhora ovelha Peppa, pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy Olá, Peppa O que está fazendo? Estou aprendendo a assobiar Mas ainda não consegui Parece difícil É impossível, Suzy Você consegue assobiar? Não Ah, que bom Quer dizer, é triste que não consigo assobiar Mas é bom, porque eu não consigo também O que é assobiar, afinal? Você coloca os seus lábios juntos e sopra Ah, sim? Alô? Peppa? Os biscoitos estão prontos Oh, biscoitos, que bom Estão quentes Deve soprar primeiro Você não quer biscoitos, Peppa? Não, obrigada, mamãe Eu acho que vou até lá fora E vou ficar um tempinho sozinha Voar é a forma de Binky fazer exercício Vocês sabem me dizer o que mais Binky precisa Para se manter saudável e em forma? Ele precisa comer Sim Ele precisa beber Isso mesmo Ele tem que respirar um pouco Muito bem E ele precisa dormir Excelente Desculpe, Madame Gazela Eu dormi demais Oh, Pedro Você gosta muito de dormir Sim, Madame Gazela Eu tenho um animal aqui Que ama dormir É uma tartaruga É o Tiddles A tartaruga Olá, Tiddles O Tiddles dormiu durante todo o inverno Por que ele tem essa casca nas costas dele? Essa casca é a casa dele É onde ele se esconde caso fique com medo Você gostaria de acariciá-lo? Sim, por favor Não tenha medo, Tiddles Quantos anos ele tem? Tiddles tem 33 É tão velho quanto a minha mãe Mas tartarugas podem viver por uns 100 anos Ele é tão velho quanto o meu avô Por que ele é tão lento? Ele tem que carregar sua casa nas costas Ah, doutora Hamster Olha, eu acho que Tiddles está fugindo Ele não consegue ir longe Porque ele é muito devagar Eu tenho mais alguém para mostrar aqui Dinossauro Ah, George Puxa vida Você sempre fala dinossauro Ah, é um dinossauro mesmo Não é um dinossauro Essa é Lulu Um lagarto Olá, Lulu Ela tem escamas como um dragão Ela pode soltar fogo? Não Mas ela tem uma língua muito comprida Uau! Chloe! 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 Olá! Esses são os meus amigos Simon Esquilo e Belinda Urso Você pode me chamar de Sai É um apelido de Simon E eu sou Bi Um apelido para Belinda Eu sou a Peppa Vamos chamar você de Pe Ah, esse é meu irmão George Vamos chamar você de George Você não tinha falado para a gente que tinha primos bebês, Chloe Eu não sou um bebê Mas os dois são pequenos Eu sou uma menina grande O George é pequeno Ah, por que não vamos todos jogar um jogo? Sim! Vamos brincar de esconde-esconde A gente não gosta dessas brincadeiras de bebês Nós somos quase adultos Que tal o jogo do sim, não? E como é o jogo do sim, não? Eu pergunto coisas e você responde Diz pra gente como se joga esse jogo Você não deve dizer sim ou não? Molezinha! Você quer jogar, então? Sim! Ah, você disse sim! Isso não é justo O jogo ainda não começou Bi, você está pronta? Sim! Aham! Eu ganhei de novo! A Peppa é muito boa em jogar o jogo sim ou não? Eu posso fazer uma perguntinha pra você? É claro, Simon Você não se importa que eu faça perguntinhas pra você? Negativo, Simon Será que você vai responder algum sim ou não? De forma alguma Ah, eu desisto Como você sempre ganha esse jogo? Fácil! Eu apenas não falo sim ou não Ah, eu venci! Você disse sim e não Foi divertido Vamos jogar outro jogo Alguma vez jogaram sardinhas? O que é isso? Alguém se esconde Todos nós tentamos encontrar Mas isso está parecendo esconde-esconde Vamos ver se todos têm roupa de ginástica Pedro está usando uma fantasia de super-herói Pedro? E sua roupa de ginástica? Está em casa Eu pensei que hoje fosse o dia da fantasia Venham comigo, crianças Esse é o centro esportivo Onde mamães e papais fazem exercícios e se divertem Estão se divertindo? Sim! Muita diversão! Muita diversão! O professor de ginástica hoje será o avô coelho Onde ele está? Olá, crianças! Estão prontas para o exercício? Sim, avô coelho! Nós temos que fazer isso? Não! Isso é apenas para grandes atletas como eu Não para pequenos exploradores como vocês Não somos exploradores Eu vou fazer de vocês exploradores Mas você... Você se parece muito com um super-herói Ah, eu estou fingindo Fingir é que é bom Vamos, vamos aquecer Todos correndo no lugar Agora estica Estica Balançando como gelatina Descansar Agora que estamos aquecidos Vamos começar Começar o quê? Uma aventura! Eu quero que vocês finjam que essa sala é a selva! Isso não parece uma selva Onde estão as árvores? Vocês têm que imaginar! As árvores, a chuva, o rio que corre rápido nos seus pés A primeira aventura de vocês é andar nessa trave através do rio Isso é muito fácil! Ah, mas está de noite e venta muito! O quê? Foi como aconteceu comigo Eu gostaria de saber se eu tenho um livro sobre relógios Ah, aqui está Como os relógios funcionam Vovô Piggy consertou o relógio Cuco Viva! Viva! Cuco! 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 A mamãe Piggy está vindo para pegar Peppa e George Mamãe! O vovô Piggy consertou o relógio Cuco! Isso é ótimo! O que é isso? É o meu computador velho Não posso consertar isso Ele não está quebrado, eu tenho um computador novo e achei que gostaria desse antigo Ah, eu não estou certo, eu realmente preciso de um Oh, um computador? O que ele faz? Você pode usar as letras com ele Olha, vovó! A, B, C, D Usar os números Um, dois, três Receio que possamos quebrá-lo apertando o botão errado Não se preocupe, não vai quebrá-lo Só não alimente ele com leite ou biscoito ou geleia A melhor coisa que tem é a senhora galinha feliz Quando você aperta esse botão, ela põe ovo Eu sou muito boa nisso, mas o George é o melhor Acho que devíamos ficar com o computador, vovó Piggy Tchau! Tchau, tchau! Vamos fazer alguns números e letras no computador, vovó Piggy? Sim, vamos fazer alguns números e letras Madame Gazela, a Peppa levou um tombo Você só ralou seu joelho, Peppa Primeiro, Madame Gazela limpa o machucado da Peppa Em seguida, ela coloca um curativo nele Está se sentindo melhor? Sim, obrigada Agora, crianças, devem ter notado que o Pedro não está aqui hoje Ele se atrasou de novo! Não, Suzy, o Pedro está no hospital E hoje vamos visitá-lo Esse é o hospital Peppa e seus amigos vieram visitar Pedro Pony Lembrem-se, crianças Fiquem perto de mim Não quero que se percam Sim, Maria Gazela! Com licença, Sr. Touro Qual é o caminho para a ala das crianças? Desça as escadas, portas duplas Direita e esquerda ao longo do corredor Suba as escadas, terceira à sua esquerda Ou simplesmente pegue o elevador A ala das crianças Pedro deve estar dormindo Pessoas doentes dormem por muito tempo Olá, pessoal! Olá, Pedro! Por que não está dormindo? Você não parece doente Eu quebrei a minha perna E eles colocaram esse gesso aqui Estão vendo? Uau! O gesso ajuda a perna de Pedro ficar melhor Eu ralei o meu joelho E eu tenho um corativo também Uau! Vocês querem desenhar no gesso Que eles colocaram na minha perna? Sim, por favor Todas as crianças estão desenhando No gesso do Pedro Estou desenhando uma bola de futebol Eu desenhei algumas flores E eu e o Sr. Batata Um papagaio Um papagaio E eu desenhei uma poça de lama Uau! Obrigado, pessoal! Você pode desenhar no meu curativo também? Tudo bem Vou desenhar uma pequena flor Obrigada, Pedro Nossa, que som é esse? Seria o alarme do carro? Esse aí é o carro do bombeiro? Não É o bebê Alexander Olá, Peppa Olá, George Olá, Prima Chloe Olá, pessoal Olá, Tio Pig Olá Olá, Tia Pig Você se lembra do bebê Alexander, não é, Peppa? Sim Vocês vão ficar por alguns dias? Não Isso é o que o bebê Alexander precisa para apenas um dia Não podemos ir a qualquer lugar sem todas essas coisas de bebê Olá, bebê Alexander Ele ainda não fala, Peppa Se ele não pode falar, então como sabem o que ele quer? Nós adivinhamos Eu acho que ele está com fome Peppa, você gostaria de ajudar a dar comida ao Alexander? Sim, adoraria É hora do almoço para o bebê Alexander A prima Peppa vai dar comida para você hoje, Alexander Aqui está, bebê Oh Aqui está Ah, ele continua mexendo a cabeça Dar comida ao bebê Alexander é muito difícil Veja isso Lá vai o aviãozinho O Alexander gosta muito quando a gente pensa que a colher é um avião Tente você agora, Peppa Olha o aviãozinho Abra sua boca para o avião entrar Viva! Isso foi um avião, bebê Você consegue falar avião? Eu já te disse, ele não sabe falar Ele ainda não chegou a dizer sua primeira palavra Peppa, você se lembra qual foi sua primeira palavra? Não Sua primeira palavra foi mamãe Eu achei que a primeira palavra da Peppa tivesse sido papai Não Há quanto tempo eu estou aqui? Desde terça-feira Ah Eu tenho histórias para contar Gostariam de ouvir? Não, obrigado Sim, por favor Bom, tem o mar e o céu E estou aprendendo a tocar banjo Querem ouvir uma música? Não, obrigado Sim, por favor Eu levantei cedo O mar estava lá E também o céu O mar e o céu O mar e o céu Aqui o seu queijo Eu senti falta do queijo E um novo livro Como funciona um farol Isso vai ser bem útil Por que sua casa é chamada de farol? Eu vou mostrar, Peppa A escada dá voltas e voltas até o alto do farol Voltas e voltas e voltas Ela é chamada de farol porque ela tem essa grande luz no topo Uau Ela brilha no escuro, ajudando os marinheiros a achar o seu caminho E quando há nevoeiro, uso a sirene de nevoeiro Nevoeiro! Ai, isso é alto Sem nevoeiro hoje Só o mar e o céu As histórias que posso contar Não, obrigado Nós temos que ir Nós estamos navegando para a Ilha do Pirata Tchauzinho, Alvo Coelho Aproveitem o mar e o céu Nós vamos O barco do vovô cão está chegando à Ilha do Pirata Olha, nosso castelo de areia ainda está aqui Vamos brincar de esconde-esconde Tá, eu vou contar Um, dois... Não há muitos lugares para se esconder na Ilha do Pirata Prontos ou não, aqui vou eu Achei vocês Agora, onde está o George? O vovô cão não consegue achar o George em lugar nenhum Eu desisto Onde está ele? O George estava escondido atrás do vovô cão George esperto Senhora Coelho, por que a senhora não trabalha? Eu trabalho, Suzy Quem você acha que cuida desses dois coelhinhos? É você, mamãe E você pode me ajudar a arrumar os seus brinquedos, por favor, antes que alguém tropece neles? Deve ser a minha irmã Olá Olá, Dona Coelha Tia Não posso parar por muito tempo, tenho muito trabalho para fazer hoje Eu tenho que ficar no caixa do supermercado, na barraquinha de sorvete e conduzir um ônibus Então vejo vocês mais tarde, irmã Tchau, irmã Dona Coelha tropeçou em um dos brinquedos do Richard Oh, meu tornozelo Mas posso ir pulando para o trabalho Não Você vai ficar aqui até melhorar Mas é que tem muita coisa para fazer hoje Eu vou fazer o seu trabalho para você Qual é o primeiro? O supermercado Tudo bem Rebeca, você vai cuidar da sua tia Sim, mamãe A senhora coelho chegou ao supermercado Ainda bem que está aqui, Dona Coelha A Dona Coelho está doente Eu vou fazer o trabalho dela hoje Você não é a Dona Coelha? Não, eu sou a irmã dela, a senhora coelho É aqui que eu sento? É, sim Alguma vez já trabalhou num caixa antes? Não Quanto custa isso? Oh, eu não sei Eu tenho um vale aqui Aceita o vale-presente? Posso pagar com cartão? A Suzy está vestida com sua fantasia de enfermeira Não se preocupe Só estou fingindo ser enfermeira Põe a língua para fora e diga Aqui é a casa da Rebeca Quem está falando, por favor? É a senhora coelho Está tudo bem aí? Sim Bom, porque esse trabalho vai me tomar o dia inteiro Mas e os outros trabalhos da Dona Coelha? Precisa alguma demais? Oh, oh, oh Olá a todos vocês Olá, Papai Noel Vocês todos foram bons? Sim Vocês todos deixaram seus quartos arrumados? Sim E você? Oh, 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 é claro Agora me digam, o que vocês gostariam para o Natal? Me dá uma bola de futebol, por favor? E eu um xilofone Jogo de disco Um conjunto de mágica, por favor Carro de corrida Bola saltitante Boim, boim Um trem, por favor Um trem de brinquedo Eu não quero um de brinquedo Eu quero um de verdade Um que eu possa conduzir Que tenha pessoas de verdade Oh, oh, vou ver o que posso fazer Isso é tudo, pessoal? Mas ainda nem falamos com o senhor Desculpe-me, mas qual é o seu nome? Eu sou Peppa Pig Nós já nos vimos antes Ah, sim Bom ver você de novo, Peppa O que você gostaria para o Natal? Eu gostaria de uma boneca que anda Que fala e que fecha os olhos quando vai dormir Tá bom? Por favor Ah, a mesma para mim Por favor Muito bem O senhor sabe onde eu moro, não é? Ah, sim Quantos anos você tem? Oh, oh, eu tenho centenas de anos de idade Eu não disse? Adeus, Rafael! Não se esqueçam de deixar para mim um pedaço de torta e... Uma bebida, nós já sabemos E uma cenoura para as rendas, não é? Ho, 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 ho A Peppa e sua família estão voltando da feira de Natal Papai, por que nós temos que colocar as malas no carro? Nós vamos passar o Natal na casa do vovô e da vovó Ah, mas o Papai Noel não saberá onde nós estamos Não se preocupe, Peppa O Papai Noel sabe de tudo Mamãe, papai, é Natal! Ah, o quê? É muito cedo, Peppa Vão e digam Feliz Natal para o vovô e a vovó Vovó, vovó! Não entre em pânico, toda a tripulação nunca vence Já é Natal! Mas são três horas da manhã! Mas o Papai Noel veio Nós podemos ver se ele ainda está aqui? Não, o Papai Noel não está aqui Olha, a cenoura, a bebida e a torta se foram Ele só deixou migalhas É, o Papai Noel gosta de uma boa torta E tem grandes presentes debaixo da árvore Eu pedi uma boneca ao Papai Noel Será que podemos abrir agora? Vamos abrir os grandes presentes após o lanche de Natal Ah, que bom! Peppa e sua família estão tendo um lanche de Natal Vamos puxar os biscoitos Que legal, tem chapéus dentro E línguas de sogra E piadas O que balança no céu? Eu não sei Gelicóptero Esse pudim de Natal está delicioso Peppa e George ajudaram a fazer Nós misturamos Você fez um pedido, Peppa? Sim, eu pedi uma Não diga Vamos abrir os presentes Oba! Esse aqui é para o George É um carro de corrida Isso parece um pouco complicado Ah, deixa eu ver Esse aqui fica aqui E esse aqui E esse aqui vai ficar aqui Apostando corrida Preparar Apontar Vai! Papai e vovô Piggy estão gostando de ficar de carro de corrida Esse não é o presente do George? Eu acho que o George está bem feliz brincando com a caixa Isso é o que eu chamo de um arbusto de amora Esse arbusto está aqui desde que eu era uma porquinha Está cheio de erva daninha Eu devia ter podado anos atrás Vovó, me diz por que o senhor não gosta dele? Não gosto do jeito que ele olha para mim Vovô Tolinho é apenas um arbusto inofensivo E está coberto de lindas amoras O George viu algumas amoras realmente grandes e suculentas Cuidado, George Ou você pode ficar preso Eu tenho um pedaço de madeira para pegar as frutas difíceis de alcançar Vovô esperto Mas as melhores frutas estão bem aqui no alto Foi por isso que eu trouxe a escada Não se incline demais, mamãe Pig Não se preocupe, eu subo nesse arbusto de amora Desde que eu era pequenina Sim, sim, mas você não é mais pequenina Eu sei o que eu estou fazendo Ah, nossa A mamãe Pig caiu dentro do arbusto de amoras Mamãe, consegue sair daí? Ah, eu estou presa A senhora está presa em um arbusto espinhento com uma bela adormecida O quê? Era uma vez uma princesa chamada bela adormecida Um dia ela adormeceu em um arbusto espinhento E ela ficou lá muito tempo, por cem anos É uma bela história, Peppa É a Suzy Olá, Peppa Olá, Suzy Minha mamãe está dentro do arbusto de amora E ela vai ficar lá por cem anos Com uma bela adormecida E ela vai ser salva por um belo príncipe Que vai dar um beijo nela Minha mamãe está tendo uma grande aventura Queria que minha mãe tivesse aventuras como essa Ah, alguém pode pensar num jeito de me tirar daqui? Não se preocupe, mamãe Daqui a cem anos, um belo príncipe virá salvar a senhora Eu vou fazer o bule Eu vou fazer as xícaras Aqui, agora o macaco pode tomar chá Ah, esse bule é muito mole Jogos de chá não são moles Minha mamãe faz potes de verdade Ela faz cerâmica Mamãe, pode me ajudar a fazer um jogo de chá, por favor? Com um bule xícaras de chá para colocar água de verdade Tudo bem, venham comigo Aqui é onde a senhora zebra faz suas cerâmicas Vamos fazer um jogo de chá O que é isso? Argila Toda cerâmica começa assim Mas é mole Como uma massinha Precisamos que seja mole para que possamos moldar Mas depois não ficará mole A senhora zebra está fazendo uma pequena xícara na roda de oleiro Aqui, uma xícara Uau! Isso parece muito fácil Gostaria de tentar? Sim, por favor É pegajoso Ai, deu tudo errado Ah, não Fazer uma xícara na roda de oleiro não é tão fácil Existe uma maneira mais fácil de fazer uma xícara Primeiro nós enrolamos a argila como uma grande minhoca, bem assim É uma minhoca torta É uma minhoca torta É uma minhoca torta Depois nós enrolamos em volta, bem assim É um pouquinho ondulada Agora eu aliso com as minhas mãos e coloco uma alça Tá vendo? É uma xícara Agora temos duas xícaras Dobre o papel ao meio Agora dobre os cantos em cada extremidade Dobre os cantos de novo para fazer uma ponta E em seguida dobre as laterais assim Avião de papel Uau! Vamos ver se eles conseguem voar Preparar? Apontar? Vai! Uuuu! O avião da mamãe Pig voou em uma árvore Minha vez! Uuuu! O avião da Peppa pousou em um vaso Agora é a sua vez! Uuuu! O avião do George está dando voltas e voltas E pousou em um lago com patos Vamos fazer um grande avião de papel Vamos precisar de um papel realmente grande Aqui está um grande pedaço de papel azul A Peppa e o George fizeram um grande avião azul Papai Pig! Olá, pessoal! Não deveria estar no trabalho? Sim, mas eu esqueci de alguns papéis importantes Papai, nós estamos fazendo aviões Nós fizemos um muito grande Uau! Fantástico! Vocês precisam de alguém grande e forte para jogá-lo? Preparar? Apontar? Vai! O grande avião azul está voando muito alto e muito rápido Olhem, ele continua voando Tchau, tchau, avião Tchau, tchau Agora eu preciso encontrar meus papéis importantes do trabalho Por acaso, alguém viu algumas folhas de papel? Ah, talvez você devesse me seguir Esse é um dos seus papéis importantes, papai? Sim, esse é um deles Ah, é para você, Peppa É a Emily Elefante Alô? Olá, Peppa Você não quer vir na festa do Edmund como minha amiga? Ah, sim, por favor A minha mãe quer que a gente ajude com os pequenininhos Ajudar? Sim, eu posso ajudar Danny e Suzy vão ajudar a gente também Ah, que bom Todos estão aqui para a festa de Edmund Oh, os ajudantes estão aqui Olá, Sr. Elefante Vamos começar com a festa Quem quer brincar de estátua musical? Eu! Vejam o que devem fazer Dança enquanto a música estiver tocando Mas quando a música parar Congelem como estátua Preparar? Apontar? Vai! Vamos lá, pessoal, dançando Essa ainda está piscando Você está fora Olhos, ouvidos, bocas Está se mexendo Você está fora, sai Richard e Edmund estão fora Então aqui está a grande vencedora Viva! Você ganha uma medalha É feita de ouro de plástico de verdade Mamãe, a brincadeira da estátua musical acabou Está bem Agora é hora de passar o pacote Quando a música tocar Passe em volta o pacote Quando a música parar Tire o papel do pacote, tá bom? Preparar, apontar e vai! George, faça logo isso Edmund conseguiu uma medalha E aí Tire o papel do pacote A gente vai lá E aí 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 E aí